Bandeira, dentro do samba eu nasci E ninguém com frente, ninguém vai tomar A minha bandeira, oh Dentro do samba eu nasci E ninguém com frente, ninguém vai tomar A minha bandeira Colico o samba que eu caí, balanço em bala E nós somos então Revolta o tempo que rola, o embate, o embate e a bala já tá Bandeira de lá, que eu bandeira, se bambulei no seu atentão O samba não tem no balaixo, você me se machuca, quem é sofrão Eu samba pela noite inteira, até amanhã de manhã Sou uma menina guerreira, filha de algum conhecão Vocês querem saber quem eu sou Eu sou a tal Guimeira Filha de Angola, de treino amor Não sou de brincadeira Canto, canto, canto sete cantos Não tenho pedantos Porque eu sou guerreira Dentro do samba eu nasci E ninguém me converti Ninguém vai tomar A minha bandeira Corre com o samba que eu caí, balanço em bala E nós somos então Eu rolgoco o beijo entre jogar o embate com o calo Bandeira de lá, que eu bandeira, se bambulei na samba Ninguém vai tomar O som do ano tem no balaixo, você me se machuca, quem é sofrão Eu samba pela noite inteira, até amanhã de manhã Sou a menina guerreira, filha de algum conheção